De qualquer forma, a gente vai conversando aqui, hoje dia mundial de conscientização sobre acessibilidade. Então, uma data, assim, muito importante. Ela é comemorada desde 2012, sempre na terceira quinta-feira do mês de maio. E caindo nessa quinta-feira agora, e a gente com um convidado bacana. Deixa só eu... Conseguiu acessar o Ricardo? Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Prazer em vê-lo. Pois é, já faz um tempinho aí. É isso mesmo. O Ricardo, ele é graduado em turismo, ele é consultor em acessibilidade de São Paulo, e ele esteve aqui em Juiz de Fora recentemente, antes da pandemia, e a gente pôde passear bastante em Juiz de Fora, olhando todas as questões de acessibilidade nos museus. Então, foi bem interessante, foi uma visita gostosa. Aproveitei também o Ricardo pra gente conhecer alguns banheiros, né? Que é uma situação que eu tenho certeza de falar aqui, hoje. E aí, pra quem não me conhece, sou o Thais Altomar, sou morena, cabelos castanhos, olhos castanhos, estou vestindo uma blusa preta. Estou junto com a Andressa, intérprete de Libras, ela também morena, de cabelo cacheado, e de camisa preta também, eu acho até que ela estava me imitando, tá? No nosso final, são quadros, né? São três quadros atrás, numa parede branca, quadros abstratos, e uma orquídea. O Ricardo Shimosakai está de jaqueta, uma camisa branca por dentro. Ele também é branco, de cabelo... É grisalho, Ricardo? É, um pouquinho. É um pouquinho grisalho. E o ambiente dele é um ambiente com algumas frases e também uma estante com alguns livros. Ricardo, gostaria muito que você já se apresentasse, que falasse um pouquinho de você, pra gente começar a conversar. É, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu... A minha história mais, vamos dizer, interessante, que se aplica mais aqui, né? Em 2001, eu levei um tiro num sequestro relâmpago. Eu tive, assim, a grande coisa de eu ter superado, vamos dizer, essa fase, é a minha aceitação pela condição. Eu não tive, não passei por depressão. Eu aceitei, de forma até muito tranquila, lá no hospital mesmo, de que eu não ia mais voltar a andar, então, que eu tinha que buscar a minha felicidade na cadeira de rodas mesmo, né? Então, isso foi, acho que, muito... foi fundamental pra minha evolução. Daí, eu fui querendo buscar as alegrias da minha vida, que eu já tinha antes, né? E que passear, viajar, era uma delas. Eu fui em busca disso e daí eu percebi que não só eu queria isso, mas várias outras pessoas. Daí, eu comecei a buscar isso como uma proposta de trabalho, né? E comecei a trabalhar em cima do turismo acessível, fiz faculdade de turismo, já com foco no turismo acessível, trabalhei em empresas, agências de viagens, e depois eu abria a minha empresa, porque eu vi que já era o momento de focar nisso. Até porque, trabalhando em outras empresas, às vezes, o pessoal ainda assim tem resistência pra lidar com isso. Daí, eu falei, eu vou fazer da forma como eu acho que é certo, né? Porque, às vezes, as outras empresas não deixavam fazer da forma como eu colocava. E daí, eu fui, né? Trabalhar com turismo me deu muita experiência, até pelas viagens, né? Que eu fiz em diversas cidades no Brasil, no mundo, vendo experiências lá fora. Então, lá fora é muito significativo, porque eu falo que a gente tem os mesmos problemas que o pessoal lá de fora. Só que o pessoal lá de fora, às vezes, já testou, pensou, já criou uma solução e até já deu certo, né? Então, eu acumulei muita bagagem. E daí, agora, estou tomando uma nova fase, né? Porque eu achei que eu precisava expandir isso. Que não só o turismo precisa de acessibilidade. Então, eu estou ampliando para trabalhar em outras áreas, né? Na educação, no trabalho, na saúde, em outros lugares onde a acessibilidade cabe, né? Então, estou com isso. Eu estou com um novo projeto. Chama Projeto Autonomia. Com uma amiga. Ela tem baixa visão. Ela se chama Milena Rodrigues. Ela é aí de Minas, de Uberlândia, certo? Então, ela também falou que, como ela nasceu já com a baixa visão, ela tem 29 anos, 29 anos de experiência, né? De baixa visão. Então, tem muito conhecimento também para passar, né? Que, às vezes, só na convivência com uma pessoa, né? Que você consegue ver as peculiaridades e que, às vezes, a baixa visão é muito desconhecida, né? E, em conjunto, trabalhando em conjunto também, acho que colocaria mais força, né? Para o meu trabalho. Então, estou com esse projeto. E colocando, estou agora criando curso, um curso online, né? Porque eu trabalhava com consultoria, trabalho ainda, consultoria, palestras, mas eu precisava espalhar esse conhecimento, né? Ficar só em mim, a evolução ia ser muito pouca, né? E tem muita coisa para fazer. Então, precisa ir mais gente com conhecimento. Então, estou nessa jornada agora. Com certeza. Ricardo, duas coisas interessantes. Você citou essa questão da gente, às vezes, tentar falar de uma forma melhor, mais correta, mais diversa. E muitas pessoas falam, não, mas assim dá, assim passa, né? A qualquer coisa a gente te ajuda. Então, às vezes, é difícil para a gente falar de acessibilidade quando a pessoa, ela é resistente. Ela acha que o simples fato de ser só um degrau não tem problema, né? Ou então é que a sua mesa vai ficar lá naquele canto do restaurante, né? Para que você não fique em outros lugares. Então, quando você fala que isso não é legal, que isso não é bacana, que isso é grega. E aí tem uma certa resistência. Isso foi uma coisa que você falou. E a outra que aí eu aproveito já, puxando para essa situação do Brasil e do mundo, né? Essa questão da gente sempre falar. Ah, lá fora é bem melhor. Eu tenho amigos que viajam, eu pergunto, né? Peço para que eles tirem foto. E eles falam, olha, também não está legal. E em alguns lugares eles falam, nossa, aqui, Thaís, você ia amar, ia adorar. Minha irmã fez recentemente viagem também para fora e ela falou, você ia adorar, você teria acesso a tudo aqui. Então, são esses dois pontos, né? A dificuldade da gente falar de acessibilidade para as pessoas e elas entenderem. E também essa comparação do Brasil e do mundo, dos lugares que você já foi, é claro. É, acho que as pessoas às vezes não têm uma compreensão, né? Só a gente falar de alguma coisa, às vezes eles podem perceber que possa ser uma coisa simples, né? Por exemplo, pessoas que estacionam na vaga reservada. Às vezes, quem sabe, acho que tem gente que pensa que aquilo deve ser um luxo, né? Um mimo, um conforto, mas não, é uma necessidade, né? Quantas vezes eu já fiquei procurando vaga para estacionar, enquanto tinha vagas comuns sobrando ali. Mas eu sabia que se eu estacionasse lá, quem sabe quando eu voltasse ia ter um carro do lado e que eu não ia conseguir entrar, né? Então, eu preciso da vaga reservada para aquele espaço a mais para que eu possa entrar e sair, né? Se não tiver aquilo, negócio, eu não consigo, né? Ou entrar e sair do carro. Então, às vezes, o pessoal precisa de um entendimento melhor. Nesse curso que eu estou fazendo, eu estou colocando muito da prática e um pouco do real, assim. Eu não quero ficar numa lousa mostrando. Então, eu vou falar, por exemplo, da necessidade de um banheiro químico mais acessível, né? Como tem, às vezes, em eventos, teve no carnaval. Daí eu fui lá, eu filmei. Daí eu mostro o que acontece na real, né? Eu mostro ali que o banheiro, às vezes, mesmo o químico adaptado, ele, às vezes, é pequeno. Que você só consegue entrar só você com a sua cadeira. Mas e quem tem acompanhante? Que precisa de um acompanhante? Onde é que vai ficar esse acompanhante? E a porta, né? A porta tem uma mola. Então, você tenta abrir a porta. Quando você vai empurrar a cadeira, a porta fecha em cima de você. Daí eu mostrei isso. A porta tentando entrar e a porta batendo em cima de mim. Daí, vendo isso, na real, as pessoas têm um entendimento melhor. Então, essa daí é uma proposta do curso que eu quero dar. Para ter um entendimento melhor. Às vezes, existe a norma, por exemplo. A norma de edificações, a 90-50. Mas aquilo é complexo. Não é qualquer um que consegue ter um bom entendimento. E mesmo ela é falha. Ela tem suas brechas ali que não dá certo. Então, precisa ter uma coisa a mais. E que não é só uma edificação. Às vezes, são serviços. São outras coisas que você precisa ter para a questão da acessibilidade. Assim, lá fora. Falar que lá fora é lindo e maravilhoso, não. O negócio tem lugares ruins e é muito genérico. Tem que falar. Às vezes, a gente tem que falar com lugares específicos. Uma coisa que eu dou de exemplo, por exemplo. O metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo é o melhor metrô que eu conheço. E das várias cidades que eu já visitei lá fora. É melhor que Nova York. É melhor que a Espanha, que a Itália. Então, a gente tem coisa boa. Mas, embora o metrô de Nova York não seja bom, mas eles têm táxi, têm outros sistemas que são melhores que o Brasil. No geral, o negócio acaba ficando melhor. Mas a gente também tem coisa boa. Você tem que pegar uma coisa mais específica. Generalizar demais, assim, em qualquer lugar. Estados Unidos mesmo, tem coisa ruim lá. Tem coisa ruim e tem coisa boa. Então, a gente precisa de iniciativa. Se o pessoal desse uma atenção melhor, desse mais oportunidade para a pessoa com deficiência, para ela evoluir, é uma questão um pouquinho, acho que, da discriminação e de não enxergar a pessoa com deficiência como um consumidor. Eu sempre reforço isso, porque se você não enxergar a pessoa com deficiência como um consumidor, comércio, as coisas, não vão fazer acessibilidade. Fazer acessibilidade para quê? Eles ficam pensando. Eles precisam... A coisa gira em torno disso. O que eu vou ganhar com isso? Então, na verdade, você tem muito a ganhar, se você fizer direito. Ricardo, e aí você veio em Juiz de Fora, a gente veio especificamente para uma visita aos museus, mas aproveitei a sua vinda e a gente também andou no centro da cidade. Nós andamos lá na Rua Alfield, que é um grande calçadão comercial. Também a praça do Parque Alfield. Queria que você falasse um pouco. Eu sei que vimos bem pouco, vimos principalmente só o centro e os museus também, mas queria que você falasse um pouquinho dessa experiência aqui em Juiz de Fora. Juiz de Fora, às vezes, ela tem bastante a evoluir. Na verdade, eu acredito muito na evolução das cidades, dos lugares. Se você trabalhar de uma forma boa, eu vejo, por exemplo, uma cidade que eu acho que evoluiu bastante. Quer dizer, não sei se dá para chamar exatamente de cidade, mas é bonito. Bonito, eles evoluíram bastante do ponto de vista turístico, porque o pessoal ali, eles começaram a ver, a trabalhar pelo destino, sem ficar com uma questão muito egoísta de querer só o empreendimento dele crescer. O pessoal se juntou, então os guias, hotelaria, os hotéis, atrativos, a secretaria de turismo, eles estavam juntos pelo destino. E quando se trabalha em conjunto assim, o negócio consegue evoluir mais. Os negócios são um grande destino hoje em dia. E daí eu acredito que nos destinos o negócio, quando se trabalha em conjunto, é bem melhor. E ver, eu me lembro muito aí, eu acho que foi no Museu da República, que a gente foi ali e deu... Itamar Franco. Itamar Franco. Daí que a gente tinha ido lá e eu tinha visto o banheiro, que o banheiro, ele tinha falhas ali. Do modo que estava colocando o vaso sanitário e a pia, o negócio lavado, eu não conseguia utilizar. Que eles estavam um de frente do outro e não tinha espaço para você entrar. Então, às vezes, as pessoas... Foi isso que eu falei, mais ou menos, em relação à norma. Ele viu, acho que o vaso sanitário e viu o lavabo, viu as coisas isoladamente. Mas, no conjunto, o negócio não tinha funcionalidade ali. Mas, eu vi que tem iniciativas aí. E tem gente importante, tem você colocando, movimentando as coisas. Isso é muito importante. Quando tem as pessoas, precisa ter iniciativa das pessoas. Acho que São Paulo evolui bastante por causa disso. Porque tem muita gente indo, correndo atrás disso, dos seus direitos. Então, precisa chamar mais gente para fazer essa mudança. Isso. Essa questão do banheiro... Eu acho que todas as lives que eu assisto suas, você fala do banheiro. Alguém te pergunta do banheiro. Mas, eu acho que, de uma certa forma, isso é importante. Eu acho bom a gente deixar bem claro que aquela abertura frontal, na privada e na tampa do vaso, não é correta. Já tivemos uma pesquisa. Foi criado esse vaso com recorte frontal para ser usado em hospitais, para asepsia. Não deu certo, não foi bom. Também técnicos de enfermagem também reclamaram. E aí, pronto, não vamos usar. Mas aí, isso entrou no mercado. E aí, todo lugar que você vai para comprar louça, material de banheiro, e fala que vai fazer um banheiro adaptado, eles te empurram esse vaso com recorte frontal. Já não estava na hora de a gente fazer uma campanha nacional abaixo, esse vaso com recorte? É, na verdade, quem devia é tirar fora do mercado. É que ainda, acho que está proibido só para lugares públicos, né? Então, se você quiser colocar na sua casa, sem problema. Então, acho que deve pegar por isso, por isso que ainda está no mercado, que não é proibido totalmente, mas você encontra. Recentemente, eu fui numa loja de material de construção e tinha o produto, e tinha a propaganda da fabricante colocando como... Eu não me lembro exatamente como eles colocavam, mas eles colocavam como se aquele vaso era o adequado para a acessibilidade, né? Então, eu falei que era uma propaganda de papel, mas a loja também colocou. Se a loja não colocasse aquilo, né? Porque aquilo é tipo um apelo para o erro, né? É introduzir um pouquinho para você errar. Então, essas... Pelo menos, acho que essas empresas, a fabricante e a loja precisariam ser notificadas aí para que isso não pode fazer, né? Mas já fica aí o nosso alô, né? Atenção, pessoal de construção, né? Pessoal que está montando empresa ou que está tornando o seu estabelecimento acessível. Compre o vaso normal, com a tampa normal. Não precisa daquele recorte. A gente tem uma dificuldade enorme para fazer uso desse banheiro com essa privada, né? Então, na verdade, consulte-nos, né? Procure orientação. Temos conselhos de direitos da pessoa com deficiência. Temos departamento de defesa de direito. Temos várias estruturas. E todas as cidades têm suas estruturas voltadas à questão da acessibilidade e da inclusão. Então, vale a pena sempre consultar para não errar. Ricardo, a gente está chegando um pouquinho já no nosso tempo, porque como a intérprete de Libras, ela é única, né? A gente não pode prolongar muito para ela não ficar muito cansada. Eu vou aprender muito sobre live, Ricardo, porque, por exemplo, às vezes eu estou assistindo e aí eu mando um recado e eu fico assim, caraca, não me respondeu, né? Pô, estou botando, botei de novo a pergunta. Você não vai me responder? Olha, com todo carinho, todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando, não consigo ler o que vocês estão escrevendo. Então, eu tenho certeza que eu tenho acesso a isso depois, né? E aí, a gente vai ter que ter uma proximidade maior com a câmera, né? Para a gente poder fazer a leitura. Eu vi passar algumas pessoas aqui e, assim, tenho certeza que as perguntas são interessantes também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma passada com você em algumas perguntas aqui que eu recebi durante o dia e até dias anteriores, só para a gente poder atender algumas pessoas e, com certeza, todos que participaram e fizeram perguntas vão ter suas respostas. Peço você esse compromisso comigo, Ricardo, né? O que eu tiver dúvida, que você me ajude também nas respostas. É, aproveitar para dar parabéns para o Pitico, hoje é aniversário do Pitico, né? O José Anísio e quero deixar um carinho com ele. A Tina, Tina Félix, ela falou que ela acha muito importante que os enfermeiros e os médicos tenham Libras, né? Eles aprendam Libras para lidar, principalmente aí os agentes comunitários, né? Que estão na ponta. Então, assim, na área de saúde a importância, Libras é importante demais, mas na área de saúde é comprometedor não ter acesso a Libras, né? Não ter a comunicação em Libras. Me mandando um abraço aqui, dizendo que juntos somos mais fortes, com certeza. A Juliana Bávaro, perguntando as novidades nas questões das leis de acessibilidade e também sobre se existe um código, isso aqui é uma pergunta até da graça, se existe um código de acessibilidade em edifícios, porque ela precisa colocar um elevador. Ela é síndica do prédio, ela é do Vale do IP, do bairro Vale do IP, de Juiz de Fora, e ela precisa colocar um elevador e não sabe se seria elevador ou prancha elevatória. E aí eu fui pedir ajuda para um amigo, é o Fabiano Teixeira, da Argos Arquitetura e Interiores, e ele respondeu que existem as leis e que a lei fala sobre os empreendimentos novos, os empreendimentos mais antigos. E na Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146, faz menção a essas leis também, pode ajudar, mas com certeza, graça, eu vou te passar com detalhes o que pode ter melhor para o seu prédio. Fala aqui também da estrutura da cidade, algumas pessoas, a Yasmin Moreira, diretora do projeto Sou Mais, ela disse como é que a gente enfrenta essas dificuldades. Vou passar as perguntas, a gente entra em uma ou outra, tá? Para a gente finalizar, mas mando resposta para todo mundo. Uma pergunta bastante interessante sobre os futuros vereadores, deixa eu ver de quem que é, da Talita Romão, ela é de Bauru, São Paulo. Ela pergunta se eles podem ajudar nessa questão e que o papel não seria só fiscalizar, mas também se comprometer, tomar para si o auxílio das pessoas com deficiência dentro da cidade. A Cláudia perguntando se a gente vai beber hoje. Cláudia, como era? Perguntando se a gente vai beber hoje. Vamos, né? Mais tarde, pelo menos uma água para dar uma relaxada. Vamos, sim. Temos também a Alessandra, que é advogada, falando sobre como estão as políticas públicas de acessibilidade e, enfim, como é que a gente está encarando isso tudo com o coronavírus, com a pandemia. Então, eu acho que a gente pode responder depois com mais calma, mas muito importante, a política pública de acessibilidade, a importância dela. E acho que um pouquinho sobre a pandemia também, como é que a gente está se portando, né? Já que isolamento social é uma palavra que a gente conhece bem, uma vez que, para a gente, vários lugares nos impede de participar. Eu vou comentar algumas coisas, né? A questão da Libras, né? Nos lugares de saúde aí, o negócio é um pouco complicado, porque a Libras, né? Não existem muitos profissionais e muita gente que conheça a Libras, né? Então, vamos dizer que ainda está faltando aí no mercado e faltando interesse. Aqui em São Paulo, você tem a central de Libras, né? Isso ajuda, então, você liga ali, né? Através de uma chamada de vídeo e você consegue conversar. Conversar o médico, consegue conversar com o surdo através dessa central. A questão de elevadores, se não me engano, tem normas de própria elevadores, acessibilidade, elevadores, mas é importante, acho que ela estava querendo saber em relação a elevadores ou plataformas. Uma coisa que o elevador te dá autonomia e plataforma, muitas vezes não, né? Porque elevador é só você apertar o botão e ele vai. Plataformas, às vezes, tem gente que aciona aquilo, é como você precisa de chave para acionar. E mesmo a colocação, às vezes tem uns que tem uma rampa para a entrada, a porta é dura para abrir. Então, você tem que prestar bastante atenção nessa questão da colocação e se ela tem autonomia. Porque, se não, às vezes tem plataformas aí que eu tenho que ficar procurando o funcionário para ele acionar para mim, né? Então, não é... Acho que, para mim, o negócio dá para fazer a plataforma com um pouco mais de autonomia. Mas eu até insisto nas fabricantes para que, quando elas vão oferecer, para que coloquem nisso. Porque essas plataformas geralmente são para acessibilidade. E oferecer, instalar uma coisa assim, autonomia, não vai ficar legal. O negócio aqui da quarentena, né? Eu tenho aproveitado bastante, né? Esse curso que eu estou fazendo, então, daqui me deu... Me forçou, né? Vamos dizer, a me dedicar bastante a ele. Porque eu não podia fazer outras coisas, né? Fora. Então, eu ficava aqui. Então, fui... Negócios de edição, de vídeo, isso. Gravei também bastante coisa aqui. Então, eu praticamente aí... Um mês eu consegui colocar ele no ar. Reunindo já matérias que eu tinha. Eu já tinha uma coisa bem estruturada. Mas faltava fazer e dar prosseguimento, né? A Milena, né? Do Autonomia, também me ajudou bastante. Bastante... Eu precisava de um incentivo, acho. Em falar... Faz, né? Não fique pensando. Porque eu ficava pensando muito em como fazer da melhor forma. Ela falava... Não, não fica pensando muito. Faz que o negócio, no caminho, você vai corrigindo, né? E mesmo assim, né? Acho que muita gente aí tá repensando as coisas. Eu acho que isso daí pode trazer coisas boas, né? Muita coisa na minha vida de bom... Teve uma coisa ruim pra depois se tornar boa. A minha lesão. É um exemplo disso. A lesão não é uma coisa boa. Mas a minha vida, a pós-lesão, ela é muito melhor do que antes. Que interessante. Porque as pessoas me perguntam muito isso. Meu caso foi polio. Eu tive poliomielite e sequela, paralisia, dos membros inferiores. Com quatro meses, então assim, eu cresci aprendendo a me virar e com essa bola pra frente. E as pessoas me perguntam muito isso. Se é melhor quando você, desde pequenininha ou quando já é adulto. Eu sempre falo isso. De pessoa pra pessoa, né? Até que ela respire novamente e ela consiga buscar felicidade nos espaços. Quanto à pandemia, Ricardo, uma coisa que eu fiz foi descansar bastante. Apesar de estar em home office, a gente acaba descansando mais. Acho que eu tava precisando também desse descanso. E começou a despertar essa questão. Eu comecei a ver muitas lives. E como jornalista, isso foi me deixando com vontade de fazer também. Tô gostando. É uma volta ao jornalismo. Eu já tô há bastante tempo fora do jornalismo. Só com políticas públicas. Tô achando interessante. Não a live sozinha. Não gostei da live sozinha. Falar sobre um assunto. Sem essa interação, a gente, né? Não gostei. Mas essa, bater papo com você e saber que as pessoas estão interagindo é muito legal. E quanto à política pública, é justamente isso, né? Enquanto a gente ficar observando o que acontece na nossa cidade, no nosso país e no mundo, a gente vai ficar só vendo notícia dos outros, né? Então, o mais importante é que nós, pessoas com deficiência, fixem essa participação em todos os espaços. Se a gente estiver em todos os espaços, a gente avança muito mais rápido. É uma coisa de conjunto, né? Só a política pública acho que não funciona. E só o esforço é tudo... É um jogo, né? É vários pontos trabalhando pra um objetivo. Quero agradecer demais a sua presença, Ricardo, que tem outras oportunidades. E parabéns pelo seu trabalho. O pessoal aí que puder entrar no Instagram do Ricardo Shimosakai. Vai ver as experiências todas que ele faz, né? Muitas coisas interessantes, legais. Parabéns, então, mais uma vez pelo seu trabalho. Muito obrigada pela sua participação. Quero reforçar aqui com vocês que a gente está fazendo isso. Um trabalho da TA, Comunicação e Acessibilidade. A gente está amadurecendo. Vou aprender a ler também ali pra poder falar com vocês agora. E aí a gente pode estar fazendo disso um programa nosso. Quem sabe semanal. Pra que a gente possa se encontrar. E encontrar pessoas assim tão interessantes pelo Brasil e pelo mundo. Tchau, muito obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.